Essa é a música mais tocada do estado de Goiás A mais apaixonada do Brasil Creusmar.com, Rochê Alô, lesão em Brasília, querido Creusmar.com, eu sou o bote do bailão Eu vou embora, agora eu vou Não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade Mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada Porque não posso demorar Mas um dia eu voltarei Pode até me esperar Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Se você soubesse o que eu sinto agora Poderia até ver os meus olhos que jogam A paixão é demais, tem saudade de embora Um dia eu voltarei Tô contando as horas É muita paixão É muita paixão, coração apaixonado Pra toda aquela galera que gosta de Creusmar.com Tô cantando pelo Brasil Tô cantando pelo Brasil Alô Leliana Ainda amada de cavalcão Essa travessia garota Segurei Vou embora agora eu vou, não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade, mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada, porque não posso demorar Mas um dia eu voltarei, pode até me esperar Estrada, me leva pra lá e pra cá Tô contando os dias pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada, se você soubesse o que eu sinto agora Poderia até ver nos meus olhos que joram A paixão é demais, minha saudade devora Um dia eu voltarei, tô contando as horas Estrada, me leva pra lá e pra cá Tô contando os dias pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar Estrada, se você soubesse o que eu sinto agora Poderia até ver nos meus olhos que joram A paixão é demais, minha saudade devora Um dia eu voltarei, tô contando as horas Tô sentindo falta daquele lugar Aô, o peco menino Me esqueça, não me esqueça Oi, outra eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras eu fiquei Me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, pude ouvir Sorridente ao telefone me falar Tenho tudo nessa vida Foi difícil te esquecer Compreendi que pra ganhar Às vezes temos que perder Nessa vida tudo passa Só para mim você passou Para mim você passou Não tem volta Tô curtindo o novo amor Tudo passa nessa vida Foi difícil te esquecer Compreendi que pra ganhar Às vezes temos que perder Nessa vida tudo passa Para mim você passou Não tem volta O telefone desligou Me esqueça Não me esqueça Oi, outra eu não quero te amar Não me canse Nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras eu fiquei Me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim Pude ouvir Sorridente ao telefone me falar Tenho tudo nessa vida Foi difícil te esquecer Compreendi que pra ganhar Às vezes temos que perder Nessa vida tudo passa Nessa vida tudo passa Para mim você passou Não tem volta Tô curtindo o novo amor Tudo passa nessa vida Foi difícil te esquecer Compreendi que pra ganhar Às vezes temos que perder Às vezes temos que perder Nessa vida tudo passa Para mim você passou Não tem volta O telefone desligou Música 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 Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viaja Impossível esquecer Se você não me quiser Se você não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Oi, não há tarde de você Vou, 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 vou Não há, vou, vou sem parar Você nunca está certinho Está sempre com seu par Assim como a andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Voladinho com meu bem Vou, 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 andorinha Vou, vou, vou sem parar Você nunca está sozinha Está sempre com seu par Assim como a andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Voladinho com meu bem Alô galera, aqui que tá falando É o cantor e compositor Eu também estou fechado Com os patrões de Cavalcã de Goiás Alô Hermínio Costa e DJ Jefferson Freire Aquele abraço Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Se você não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, vou, 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 andorinha Boa, vou, vou, sem parar Você nunca está sozinha Está sempre com seu par Assim como a andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Voladinho com meu bem Boa, vou, andorinha Boa, vou, vou, sem parar Você nunca está sozinha Está sempre com seu par Assim como a andorinha Sozinha eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Voladinho com meu bem Eu sou tudo e mais um pouco Como é o cowboy do baileiro Sabe amor Há quanto tempo nós estamos separados Eu a quem continuo apaixonado Por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nessa doença Só você é o remédio Pra mim é cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença Tanto você é o remédio Pra mim é cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Sabe amor A quanto tempo nós estamos separados Eu a quem continuo apaixonado Por você Sabe amor Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Estando longe de você Eu vivo triste Estando longe de você Nessa doença Nessa doença Só você é o remédio Pra mim é cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Estando longe de você Junto com eu Calvão do banhão Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim Dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei Ninguém vai te amar Eu sei que eu errei Mas sempre vou te amei Mas sempre vou te amar Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Sei que errei demais Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei Amar como eu te amei Ninguém vai te amei Ninguém vai te amar Demais Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Creusmar.com é o Calvão do Bailhão Alô, meu amigo do Orixô Em Arraia, só cantinho dessa pra você Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Você vive grudado sem tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu vou te querendo que ele te dê e te vá embora Se você quiser Se você quiser, meu coração vai ser seu agora Se você quiser, eu te dou amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Você vive grudado sem tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele te dê e te vá embora Se você quiser, meu coração vai ser seu agora Se você quiser, eu te dou amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama 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 esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Derrama esse amor em mim Derrama esse amor em mim Vou mostrar pra você como é que se ama Derrama O seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Ao menos sei das minhas dores Eu já não comporto esse jogo Já não quero bolas divididas Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Ou eu ou eu O meu coração está partido O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não Eu já não suporto esse jogo Ou eu ou eu Você decide O jogo é seu Ou eu ou eu Ou eu ou eu Eu só não quero dividir você Ou eu ou eu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Ou eu ou eu Olha amor Peço pra você minha paixão Creosmar.com Eu sou o Mário do Balhão Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que eu esqueceu Fala o que eu esqueci Não é bem assim Não é bem assim Tem muito Quem não quer me ver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade, sem você aqui Eu morro de saudade, sem você aqui Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, quem não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Fico com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade, sem você aqui 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 esqueço, eu não mereço sofrer assim desse jeito, um dia eu vou comecer meu coração e dizer não se arrancar de meu peito. Eu tô aqui reavaliando os estragos que o seu amor me fez, os meus amigos falam que tá tudo bem, mas por dentro de mim nem eu mesmo sei. Eu tô tentando, tô buscando uma saída pra curar a minha dor, mas eu não mando do meu coração bandido, que sinto tanto e sofrer por esse amor. Mas eu não mando do meu coração bandido, que sinto tanto e sofrer por esse amor. Eu tô sofrendo, mas um dia eu te esqueço, eu não mereço sofrer assim desse jeito, um dia eu vou comecer meu coração, que sinto tanto e sofrer por esse amor. Eu tô sofrendo, mas um dia eu te esqueço, eu não mereço sofrer assim desse jeito, Um dia eu vou comecer meu coração e dizer não se arrancar de meu peito. Um dia eu vou comecer meu coração e dizer não se arrancar de meu peito. Meu bem, foi você quem me deu asa, me deixou sair de casa. Me acostumei a andar sozinho, sozinho. Meu bem, eu pusei, provei, gostei, agora me acostumei, me vencei os seus carinhos. Meu bem, agora virou loucura, não tem nada que segura, um vulcão descontrolado. Meu bem, agora virou loucura, não tem nada que segura, um vulcão descontrolado. Meu bem, agora virou loucura, não tem nada que segura, um vulcão descontrolado. Meu bem, agora virou loucura, um vulcão descontrolado. Meu bem, foi você quem me deu asa Me deixou sair de casa, acostumei a andar sozinho Meu bem, eu posei, tomei, gostei Agora me acostumei, me vencei os seus carinhos Meu bem, agora virou loucura Não tem nada que segure o vulcão descontrolado Meu bem, como foi acontecer? Alguém superou você e me deixou apaixonado Meu bem, mas sempre que te avisei Pra você pisar no freio e prender na sua gaiola Meu bem, agora seu passarinho Encontrou um novo ninho Bateu asa e foi embora Meu bem, faz tempo que te avisei Pra você pisar no freio e prender na sua gaiola Meu bem, agora seu passarinho Encontrou um novo ninho Bateu asa e foi embora Vamos arrojar, vamos Vamos arrojar, vamos E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Tá na casa onde eu moro Tem uma casa de lado Nela mora uma menina Porque estou apaixonado E na cerca da divisa Tudo está muito fechado Hoje o pé de trepadeira Vira louco por todo lado E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Alô, meu bem Esse velho é valente demais da conta Mas é pai valente E as meninas vêm arrochando com a gente Alô, paixão E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Quando estamos lá na seca Eu de cá e eu lá de lá Ela estica o pescoço e de verde é sem parar O pai dela não aceita Não dá seu consentimento Diz que ela é muito nova Pra pensar em casamento E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca E na casa dela, o pai dela não deixa E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ei, meu bem, espera lá atrás da seca Ha, ha, ha A paixão de lá Oh, boteco Oh, boteco Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Vou sair pra namorar Ficar ficou no passado Chega de ficar ficando Quero estar apaixonado Já estou me apaixonando Quando eu falo a coisa certa A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa A mulher que dá pra mim uma chance A morena tá suada A morena tá suada e continua A chorazinha A loira tá cheirozinha Mesmo estando suadinha A gente vai misturando Sua perfume tem velho No final dá tudo certo Uma bagunça beleza Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Vou sair pra namorar Ficar ficou no passado Chega de ficar ficando Quero estar apaixonado Já estou me apaixonando Quando eu falo a coisa certa A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Olha a mulherada bonita dançando aí Vai, vai Recreia os mapas do quanto a quanto Vocês já sabem Arrepia, seu pandeiro Se você quer, se você gosta dele E a mulher que dá pra mim uma chance Pode arrumar suas mãos e vai morar com ele Se você quer, se você gosta dele Criei vergonha na cara Pode arrumar suas mãos e vai morar com ele Eu não quero um amor comigo pela metade Quero amor de corpo inteiro Quero amor de verdade Todo mundo comentando Em todo lugar que eu chego Uma mulher e dois homens Isso é coisa pra dar medo Isso é coisa pra dar medo Isso é coisa pra dar medo Uma mulher e dois homens Não dá pra ser um segredo Isso é coisa pra dar medo Isso é coisa pra dar medo Uma mulher e dois homens Não dá pra ser um segredo Se você quer ele, se você gosta dele Criei vergonha na cara, pode arrumar suas mãos e vai morar com ele Se você quer ele, se você gosta dele Criei vergonha na cara, pode arrumar suas mãos e vai morar com ele Eu não quero um amor comigo pela metade Quero amor de corpo inteiro, quero um amor de verdade Todo mundo comentando, em todo lugar que eu chego Uma mulher e dois homens, isso é coisa pra dar medo Isso é coisa pra dar medo, isso é coisa pra dar medo Uma mulher e dois homens, não dá pra ser um segredo Isso é coisa pra dar medo, isso é coisa pra dar medo Uma mulher e dois homens, não dá pra ser um segredo Isso é coisa pra dar medo, isso é coisa pra dar medo Uma mulher e dois homens não dá pra ter um segredo Tchau 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 Tchau